Oração do dia Senhor, que nossos passos estejam em Tua direção, em Teus caminhos E que nossos olhares, pensamentos e sentimentos estejam também em Tua palavra Que é vida e tem o poder de nos libertar e transformar Amém Jesus, Maria e José, nossa família vossa é Tudo por Jesus, nada sem Maria Foi ela quem tudo fez, Dom Bosco Iluminai, Pai Amém 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 Amém